Durante a cerimônia de recondução de Rodrigo Janot ao cargo de Procurador-Geral da República, a presidenta Dilma Rousseff também destacou a importância da democracia no Brasil e disse que o país não deve retroceder. Nesses tempos em que por vezes a luta política provoca calor quando devia emitir luz, torna-se ainda mais relevante o papel da Procuradoria-Geral da República como defensora do primado da lei, da justiça e da estabilidade das instituições democráticas. Uma missão complexa, a qual, estou certa, está mais do que a altura do doutor Janot e sua competente equipe. Sobre essa missão, vale-me de recente manifestação do meu grande amigo José Mujica, ex-presidente uruguaio que disse que esta democracia não é perfeita porque nós não somos perfeitos, mas temos que defendê-la para melhorá-la, não para sepultá-la.